Música 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 E já mataram a princesa, só mesmo no parque Quebrou a dor, com ninguém que agar Quebrou a dor, me deixe no chão Saiba que meu grande amor, que na hora de me levantar Manda uma casa pra mim me avisar Eu relato meu coração E pra matar a princesa, só mesmo no parque Quebrou a dor, com ninguém que agar Quebrou a dor, me deixe no chão Não sou de Jesus Uhuuuh Valeu 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 Norma Obrigado.